O lateral esquerdo Kappa, que pertence ao Havaí e atuou em 2017 pelo clube catarinense, continua em negociação com Vitória. O Rubro Negro tenta a contratação por empréstimo do jogador e em entrevista ao site Arena Rubro Negra, Kappa revelou que o Havaí tem criado dificuldades e a definição sairá na próxima quinta-feira. Existe sim. Meu empresário está acertando, mas o Havaí tem criado um pouco de dificuldade. Vou para Florianópolis hoje, terça-feira, e daqui para quinta-feira creio que vai estar resolvido, disse o lateral. A equipe dos Galáticos entrou em contato com o diretor de futebol do Vitória, Erasmo Damiani, que não se aprofundou no assunto, mas falou que ainda é incerto. Não tem nada certo ainda, como eu falei antes. Nós já começaríamos atrasados em relação aos outros clubes e também nós estamos trabalhando dentro do orçamento que o clube está estabelecendo de orçamento, disse Damiani em entrevista à Rádio Itapuan FM. Edson Carlos Santos Lima Jr., mais conhecido como Kappa, tem 25 anos e nasceu no dia 7 de dezembro de 1992, em Serrinha. Em 2017, ele atuou em 49 partidas pelo Havaí, o qual tem vínculo até o final de 2018. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto